Chamo-me Rander Moçalé Molinde, presidido no bairro de Matola Rio, Moçal. Faço parte da agência Human Vibration. Para 2021 temos muita coisa preparada, enquanto estamos em casa para entender o pessoal e vamos todos ficar em casa a prevenirmos da pandemia. Para hoje trouxe um set diverso, aquilo que é o Molinde, um bocado de reggaeton, dancehall, bass house, tech house e no disco. Agradecer a Visionarte pelo convite, em especial ao CDV Kent que fez o convite e dizer que para 2021 temos muita coisa preparada, o Molinde está vindo com muita carga. Mais informações é só seguirem aí em todas as mídias sociais, Instagram, Twitter, Facebook, arroba Molinde, underscore. E é isso, obrigado. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Quangu we ni Icon Ah, story za Icon Kwanza wekambani Femiwan, mukuwa ni mekutamani Eh, okuonko umeanza kunichotcha Aziz Nisho, ni wapi ulinione Ah, Femiwan Eh, boi ni bamba Kwa Instagram, nikichekizo mapacha Ah, okuonko na kitambi utawezana Tawezana Nikikupea utawezana Tawezana Manze Femiwan nikikupata Nitakupenda kavile na penda Tumblr Ah, okuonko na kitambi utawezana Tawezana 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 Manze Femiwan nikikupata Ani kukupenda kavile na penda Tumblr I'm just a bastard I'm looking for a corner Someone who knows how to ride Without even for them alone Gotta be compatible Takes me to my limits Girl, will I break you all I promise that you won't wanna get old Your opponent, let's do it Ride it, my opponent My saddle's waiting Come and jump on it If you're horny, let's do it Ride it, my opponent My saddle's waiting Come and jump on it Sitting here, I'm sitting here Peeping your steelo Just once if I had the chance The things I would do to you You and your body Every single portion Since you're here, you're up and down your spine Juice is flowing down, you're fine If you're horny, let's do it Ride it, my opponent My saddle's waiting Come and jump on it If we're gonna get nasty If we're gonna get nasty, baby First we'll jump it down Till I reach your ponytail Lurk all over and through you, baby Until we reach the stream You'll be on my junkie name If you're horny, let's do it Ride it, my opponent My saddle's waiting Come and jump on it If you're horny, let's do it Ride it, my opponent I'm Thanos מח Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A música de casa, nós fazemos o som, e nós movamos pessoas, e vamos! E vamos! Atenção, por favor! Hoje, nós vamos apresentar a música de casa, nós fazemos o som, e nós movamos pessoas, e vamos! Atenção, por favor! Atenção, por favor! Atenção, por favor! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau 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 Tchau